Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos no meu canal Vamos lá para mais uma game play Faz tempo que eu não apareço por aqui Jogando igualzinho, faz um bom tempo que eu não jogo Logo eu passei a jogar Esses dias aí Meu histórico de partida Cadê? Fiquei um mês sem jogar Ó, 25 do 9 Aqui tá tudo 25 do 9 Fiquei bastante, ó, 25, 26 27 Mas fiquei um mês sem jogar aí E tem um novo modo Dotativo de jogo Vou botar o som do Top aqui Peraí Acho que é esse aqui Pronto Hoje tá saindo aí agora Tá É Um novo modo aí, ó Hoje sai a interação E hoje eu consegui fazer os Os 5 Os 5 modos aí Esse aqui eu só liberei, tá Não consegui ainda Fazer esse Esse modo, mas Introdução Cadete, Estipulante, Capitão Já passei E tem as missãozinhas aí, ó Funcionar missões Evento e temporada Que se encerra em dia 20 No prato mundial Ah, tem mais missões, ó Vamos ver Joga uma partida Em que alguém esteja utilizando uma skin É bem difícil Ou Ganhe mil de dano físico A campeões inimigos 100 mil De dano físico Apenas partidas PVP Jogue uma partida Em que um jogador tenha uma skin SK equipada Ou Vence as 5 partidas Vence uma partida Apenas partidas PVP Ah, beleza Vamos jogar Vamos jogar um modo sério aí É, vou no modo Tentar no modo chacina Vamos ver É bem difícil, cara Já apareceu Tá muito alto Então Pelo menos pra mim Ah, alto Eu vou pra zona Minha soninha Acho que eu tenho um aprimoramento liberado Não Ainda não tenho Eu tenho que fazer chacina Pra liberar esse aqui Aí tem a Jinx Malphite Ziggy e Aço Essa é a equipe de 5 Da Odisseia Coloca Três aprimoramentos Um Malphite É, o time Eu acho que com duas zonas Vamos lá Duas zonas É É bobeira Acho que tem que fazer o time de 5 mesmo Era uma chance maior De Conseguir levar Mas vamos ver É difícil, cara Pensa num bagulho difícil Começa a vir muito monstro É muito monstro Muito, 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 muito monstro Sem como Blá, blá, blá Nananana Vou colocar meu canal aqui Vamos ver se a gente consegue Acho que a gente não consegue não A gente vai ter muito dano E eu não vou conseguir curar tudo Tudo isso de vida Não vai dar A partida vai iniciar É só 5 Jogadores Eu achei esse modo de jogo mais legal Do que O Nexus do Blitz Eu achei bem chatinho o Nexus do Blitz Muito chato mesmo Era 5 contra 5 Mas a jogabilidade era horrível A mecânica do jogo era horrível O Blitz do Nexus é ridículo, cara Muito chato Carregando Geralmente carrega rápido Aqui é só 5 Players Nem o meu carregou ainda Olha, 66, 67 Deixa eu ver se tem alguma coisa Nesse computador aqui Sugando na internet Nada Meu ping tá bom Mas essa conexão Olha, se eu parar de falar Esse fone de ouvido Ele tá com problema no plug No plug desse fone aqui Eu preciso se refazer Então Ele para de funcionar Do nada Para de funcionar Para papá Para papá Para papá Para papá Uma alfate Três Yasu E uma Sona Vocês vão ver como que é Difícil passar esse modo É muito difícil Carregou aí? Eu nem sei Ah, carregou, então vocês também carregou Aí Carregou a partida também Aí o game dá ouro pra nós Eu costumo colocar tudo aqui no dano Que é o Q da zona, é o dano, né E depois eu coloco ou aqui em Em recuperação de vida Ou em velocidade Eu vou colocar na Na regeneração da vida E eu vou tentar fazer itens de Regeneração de vida mesmo Ó, 8% de pura resistência a escudo Mas tem um, cadê, ó É... vida É isso É um que dá resistência mágica Cadê ele? Resistência mágica Esse aqui, ele dá 15% de cura E resistência a escudo Eu vou fazer ele primeiro Fazer ele primeiro Aí eu vou fazer uma botinha Deixa eu ver Vou fazer uma botinha De armadura Ainda dá pra fazer mais alguma coisa Como eu vou usar muita mana Vou pegar esse aqui Vamos lá Mas entra nesse aí Nesse globo aí Oxe, não tô apertando os botão certos aqui A ult dela, ó Ela vai, ela vai disparar pra 8 lugares E eu achava melhor a gente ficar junto Não dispersar Morri Morri e nem vi Olha, é, é muito dano Quem foi que morreu? Tem uns bichinhos de vida, ó É, só correr até aqui Voltei Opa Morri É muito difícil, cara Na Na outra Anterior a essa Já é difícil Tem que se juntar Mas tem que se juntar O time tá disperso E eu vou morrer de novo Junta, time Junta, junta, junta Junta É muito dano Procurar Muito dano Morri Eu ia lutar Morri Morreu dois Tá, um Yasuo aqui E eu aqui morto Isso aí vai ampliando, ó Ó O raio E depois vai diminuindo Deixa eu ver se eu estou falando Ele, estou falando Estão ouvindo Três, dois, um Acho que eu consigo salvar ele Se eu salvei Essa é a primeira fase É a primeira vez que estou jogando em chacina Então Essa é a primeira fase Em piores Cadê o que morreu Morreu aqui Acho que dá para eu salvar ele Salvamos Tem um tempo, ó O meu D aqui é o que salva O meu D aqui é o que salva Eu tenho um minuto Então aqui é um minuto Eu posso salvar alguém De morrer Já vindo um monstrão aí Os cara está disperso Está muito disperso Não consigo salvar Gente, a morto Tem um cara morto ali Não dá para salvar esse Quarenta e seis segundos Morri Morri Olha o tanto de monstro É muito monstro É muita apelação, cara O cara morto lá em cima 26 segundos 26 segundos para eu nascer Me nasceram Lutei Em geral Saí Eu não soube Se eu te cair Então Acabou Bem Fiz aquele gesto De cura Vou fazer esse outro Vou pegar esse aqui também E é isso Aí a gente tem que entrar todos Dentro dessa rodinha aqui Quanto mais Quanto todo estiver aqui em cima Mais apto roda É isso aí Esse pensante É porque o cara está me xingando Eu não entendi Fica junto Só assim a gente vai conseguir Mas isso aqui vai ser pior É isso aí É isso aí Cadê? Cadê? O melhor não é ficar aqui ó Fica aí time, fica aí ó Olha o cara onde tá lá em cima ó Ficou 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 Morri Cadê o cara que morreu? Já nasceu? Ficou 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 Deixa eu ver se eu consigo fechar Esse aqui acho sim 40% de redução do tempo de recarga eu tenho agora É o máximo que eu consigo ter É... Eu vou apelar um pouquinho mais pra cura Acho que esse tem aqui ó Vai dar mais 8 de cura e escudo Legal fazer ele Aqui tem que subir Aqui a gente tem que subir muito rápido Essa aqui nós não passamos não Aqui é o esquema nós ficar lá em cima Tá vendo ó Esses caras que estão soltando essas balas aí eles estão lá em cima ó O esquema é subir, demoramos muito Amoramos muito Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O esquema vai ficar aqui, olha Valeu, o esquema vai ficar aqui em cima, porque o ângulo é menor, olha Tá vendo, eu acho que eu vou morrer Já era, não, ainda não, ainda não Se nós morrer agora, o time não tem mais vida, o time tem direito a voltar duas vezes só Uma vez só, passou Olha aí, só subir em geral Acho que eu já fiz todos os itens de cura Tem um outro, que agora eu não sei qual que é Eu acho que esse aqui é um que dá vida e armadura, agora eu não sei qual que é Eu acho que é esse aqui mesmo Vou mudar, sei lá A verdadeira, a cura e os erilhosamentos de dano são reduzidos em 50% Caso não seja atacante à distância É uma coisa assim que esse item dá Beleza Não deu tempo Viu mesmo que eu não entrei no pensante Eu vou precisar fazer um item mais ofensivo Olha o dano que você me deu Oh! Ah! Ah! Ajuda eu aqui ó, tá no escuro, ninguém vê Os cara vai atrás dos bichos, não deve ir atrás É só esperar Os bichos vem atrás de nós Eu tenho ult, vou esperar pra juntar bastante Olha lá, já dispersou, junta Tenho muita mana Mas acaba também Depois dessa é o Cain Cain é muito apelão Nasceu algum monstro Deve ter outro aqui ó, começar no escuro Passamos Agora eu caí Vou jogar esse aqui aqui Opa, vou jogar esse aqui aqui Eu uso mais Isso Vou apelar um pouco pra dano agora Como você tem o consumíveis, eu posso usar algum consumível nesse modo Consumíveis, qual que eu posso usar? Não tem Não tem Agora é o Cain Eu acho que do Cain nós não passa não Realmente agora é o Cain Ele vai subir aqui pra 25 mil 25 mil Vocês não tão vendo aí na tela que tem bem na frente aqui ó Monta foto dele ó, ó 24 mil a vida dele Ele me mandou pra longe Ele tá de graça comigo O negócio dele é eu Olha isso mano Olha isso Morreu Já era do Cain nós um passo Não é um passo do Cain não Ele poderia ter salvado eu Se o outro morreu já era Todos os grandes exércitos são meus para comandar Olha, ele tá pegando todas essas bolas e ele vai cuspir daqui a pouco Ele vai cuspir Tá cuspindo ó Mãe, você tem que passar a feria daqui. Nossa. Que chato cara Não dá, não consigo salvar ele ainda Quero pegar essa vida aqui ó E aí 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 Essa é a primeira fase dele Tomei, ele vai cuspir, tá juntando, tá vendo aqui ó, na ponta, aí ele vai começar a soltar tudo, deixa eu pegar essa vidinha aqui Segunda vida dele, vai pra onde? Vai pra lá Acho que eu consigo salvar aquele ali, não dá porque ele entrou num lugar horrível agora Morri Morri, morri Ah, essa é a segunda vida dele Tem que ir resistindo, até Eu tô num lugar crítico aqui 4, 3, 2, 1, tá vendo esse negócio aqui ó, ele me dá dano Ele vai vir em mim Já era, acabou 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 É difícil pra caramba E detalhe, se a gente voltasse ali, ia voltar de novo pro primeiro estágio dele Ia começar tudo de novo Não foi dessa vez Não foi, não foi, não foi Morri 12 vezes Morreu 7, a maioria O médio de morte Eu poderia ter apelado um pouquinho, mas um dano Vamos ver se a próxima eu faço assim Dano Aprimoramento da Jinx Aí tem aqui ó, os itens de aprimoramentos Tem aqui em coleção E fica aqui ó, aprimoramentos Aí os 5 campeões lá tem os aprimoramentos É como se fosse talentos Tá vendo? Da zona falta só liberar mais 2 Ó Tem um 3 de 15 O tempo de recarga do hino do valor É zerado quando zona Sona zona Conjura outra habilidade Seria uma boa esse aqui ó Essa aqui seria da hora, mas eu não sei qual o momento que vai liberar isso aqui Mas enfim, eu vou ficando por aqui Se inscrevendo no meu canal Eu vou gravar mais uma agora, mas vou postar depois Vai ser uma seguida dessa aqui Vou ficando por aqui, um abraço Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau